Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Falta de atenção foi a principal causa dos acidentes de trânsito em 2017. O consumo de álcool aumentou 40% no Brasil. Os cuidados com as notícias falsas na internet. O brasileiro está levando cada vez mais tempo para encontrar emprego. Conheça os sinais da deslexia. E na entrevista de hoje vamos conversar com o coordenador da Pastoral da Terra. Hoje é quarta-feira, 28 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de acidentes de trânsito. A falta de atenção dos motoristas brasileiros foi a principal causa dos acidentes de trânsito ocorridos ao longo do ano passado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal e segundo o balanço, só nas rodovias federais foram registrados mais de 89 mil acidentes graves. No ano passado, 6.244 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais, enquanto 83.978 ficaram feridas. Apesar de altos, os números são menores que os registrados em 2016, representando uma redução de 7,5% no total de acidentes. O relatório da PRF também apontou a falta de atenção dos motoristas como a principal causa de mortes nas estradas, vitimando 1.844 pessoas. Em seguida, vem a condução em velocidade acima do permitido e a direção sob efeito de álcool. O tipo de acidente mais frequente no ano passado foi a colisão traseira, responsável por 18% das ocorrências. Em seguida, vem a saída de pista dos veículos, que representa 17,5% do total. Apesar disso, o tipo de acidente que mais resultou em mortes foi a colisão frontal, em que morreram mais de 1.900 pessoas. E ainda falando em acidentes, somente no primeiro bimestre deste ano, o seguro DPVAT, que indeniza vítimas de acidentes de trânsito, pagou cerca de 18,22% a mais de indenizações do que no mesmo período no ano passado, aqui no Pará. Os acidentes de motocicletas foram os que mais pesaram nesta alta, 1.500 este ano. O DPVAT é um seguro de caráter social, que indeniza vítimas de acidentes de trânsito, sem apuração de culpa, seja motorista, passageiro ou pedestre. O benefício oferece coberturas para três naturezas de danos, morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e hospitalares. E o nosso assunto agora é saúde. No Brasil, mais de 300 mil crianças e adolescentes são diagnosticados com câncer todos os anos. Os dados são da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer e indicam que 215 mil casos são diagnosticados todos os anos em menores de 15 anos, além de 85 mil casos entre adolescentes de 15 a 19 anos. As taxas de sobrevivência em países de alta renda chegam a uma média de 84% e estão melhorando de forma consistente, mesmo em áreas com menos recursos no mundo, onde há apoio local e internacional. Ainda existe desigualdade no acesso ao tratamento do câncer infantil em países de baixa e média renda, onde vive 80% das crianças e adolescentes com a doença. Ontem, a Igreja da Amazônia recebeu a notícia da prisão do padre José Amaro, um dos sacerdotes que buscam dar dignidade aos povos que habitam a região de Altamira. Em nota, a prelazia de Uxingu, abre aspas, manifestou fraterna solidariedade a esse incansável defensor dos direitos humanos, defensor da regularização fundiária, da reforma agrária e dos assentamentos de sem terra. Há anos, alvo de ameaças, padre Amaro agora é vítima de deslegitimar todo o seu empenho em favor dos menos favorecidos. Repudiamos as acusações de ele promover invasões de terra que são reconhecidas pela justiça como terras públicas, destinadas à reforma agrária, mas se concentram ainda nas mãos de pessoas economicamente poderosas. E na entrevista de hoje, eu estou aqui no estúdio com o padre Paulo Joanil, da coordenação da Comissão Pastoral da Terra, para entendermos o que está acontecendo na região do Xingu. Obrigado, padre Paulinho, por estar aqui com a gente. O que está acontecendo, na verdade, naquela região? O que está acontecendo já vem acontecendo há anos, ainda antes da chegada da irmã Dores para José Amaro na região de Anapu. O contexto ali da questão fundiária é extremamente grave, porque tem predominado a força violenta do latifúndio organizado em forma de consórcio, o mesmo que levou ao extermínio de nossa querida irmã Dorothy. E após o seu assassinato, o seu martírio, a perseguição. A equipe da CPT em Anapu continua, sobretudo agora que culminou com a prisão injusta do nosso irmão e amigo, o padre José Amaro. A questão fundiária naquela região é extremamente grave, por quê? O Estado, os poderes públicos, não cumpriram o seu dever de casa. Fundamental, que é a regularização fundiária. Mas o governo federal criou naquela região os PDS, Projetos Menos Sustentáveis, é a área federal. E assentou centenas de famílias. Esse projeto foi incentivado, apoiado, acompanhado pela irmã Dorothy e padre Amaro, e a equipe da CPT local. Portanto, o objeto do esbulho de propriedade, que é acusado o padre Amaro, é o contrário. Os autores desse esbulho possessório, é comandado pelo latifúndio, que sempre foi violento na região. Ainda no final do ano passado, o padre Amaro, aqui em Belém, denunciou aos órgãos públicos o assassinato de vários trabalhadores rurais dos PDS. Além do mais, denunciou o crime, que é o roubo de madeira nesse PDS, sendo que é proibido por lei, extração de madeira ilegal, a fim de abastecer o comércio e as serrarias. Várias denúncias o padre Amaro fez e quase nada foi feito. E, infelizmente, no dia de ontem, aquele que denunciou os crimes comandados pelo latifúndio, o roubo de madeiras, veio ser caluniado de forma leviana, grotesca, para criminalizar a sua causa, a sua luta, que é a defesa da terra para os trabalhadores rurais, a defesa dos projetos bem sustentáveis, como afirmamos, é a área federal. E também queremos deixar muito claro que o único órgão, o órgão do Inca, que até então estava, há meses, minimamente ajudando um pouco os trabalhos rurais, em Altamira, foi extinto, foi transferido para Santarém. De modo que aquela região do Xingu, Altamira, Anapu e outros municípios estão totalmente desprovidos de amparo daqueles que deviam cuidar da questão fundiária. Então, o padre Amaro, ele sempre foi, se pautou pela fidelidade, a missão da Comissão Passarol da Terra, o organismo que é missionário, é pastoral da CNBB, sempre apoiado e orientado pelos bispos do regional, e ali no Xingu, pelo Dom Erwin e hoje o Dom João Muniz, assim como a CPT regional, sendo acompanhado também pelo bispo Dom Vital, que está apoiando, já emitiu o seu parecer, do apoio fraterno à pessoa, ao testemunho do nosso irmão padre Amaro. Esperamos que os órgãos públicos competentes possam atuar de maneira célere para resolver a questão de base, que é a questão fundiária, e que aqueles causadores da difamação, do esbulho possessório em cima dos pedestres, venham a responder criminalmente às agressões e às invasões junto aos territórios dos camponeses. Então, o contexto fundiário, esse que é o berço onde está predominando essa violação de direitos humanos dos camponeses e a igreja viva de Jesus Cristo, figura dos seus pastores, o padre Amaro, as irmãs que ali atuam, os agentes pastorais leigos, estão nada mais do que defendendo as causas do Evangelho, sob a orientação das diretrizes da nossa igreja. E a gente percebeu na nota da Prelazeia do Xingu, padre Paulino, que legitima o trabalho do padre Amaro enquanto um defensor das pessoas daquela região, ela legitima esse trabalho missionário. Eu queria que o senhor falasse sobre esse trabalho que o padre Amaro exerce na região. Sempre a Prelazeia do Xingu, a igreja missionária viva de Jesus Regional, sempre demonstrou um apoio aos seus filhos e filhas, que trabalham diretamente junto com a população mais pobre e vulnerável desse Estado. Essa onda da criminalização do padre Amaro, ela já vem vindo há tempos, por meio de ameaças, de calúnias públicas em Anapu. E isso se configura dentro desse contexto do próprio Cristo, que também foi coluniado, difamado, tratado como bandido. E, portanto, no nosso olhar de fé, isso não nos causa, assim, novidade. Está dentro da lógica daqueles que se apaixonaram pela causa do reino de Jesus e se colocam na defesa. E nós compreendemos também que essa onda de criminalização dos movimentos sociais e de agentes pastorais que trabalham e atuam em defesa da vida, em defesa da floresta, em defesa da dignidade humana, tem sido objeto de muita agressão, muitas ameaças. Infelizmente, muitos também são eliminados. Padre Paulinho, para finalizar, por quem o padre Amaro está sendo acusado e o que o senhor acha de por que ele está sendo acusado? Nós não temos dúvida de que a causa geradora que motivou essas acusações são causas injustas. São motivações levianas e isso deve ser provado, deve ser investigado de modo muito profundo. O objeto de denigrir a sua imagem, como missionário, como padre e pastor da paróquia de Santo Luís de Anapu, era no sentido de desgastar um trabalho mais amplo de toda a igreja ali no Xingu. Então, é um ataque violento àqueles e àquelas que se colocam na defesa dos injustiçados, na defesa dos direitos humanos, no direito a lutar por um pedaço de terra para produzir o pão de cada dia na mesa de todos. Então, a escolha do padre Amaro corresponde também à escolha que o consórcio do crime fez ao eliminar a irmã Dorothy e a outros tantos que são perseguidos aqui no Pará. É uma seleção de eliminar, apagar lideranças proféticas que se colocam na defesa dos direitos humanos. Não temos dúvida de que a verdade venha a aparecer e esperamos que o mais breve possível o padre Amaro seja liberto dessa injustiça, dessa prisão e volte à sua paróquia para continuar a sua missão, levando adiante o legado de irmã Dorothy, que é o legado de Jesus Cristo. E qual é a mensagem, a orientação que o senhor tem para o pessoal de Anapu, aquele pessoal que vive na região do Xingu? Nós queremos dizer à população cristã de Anapu, a todos os cidadãos e cidadãs de bem, que nessa Semana Santa, na vivência da campanha da fraternidade, superação da violência, vocês não se deixem abater. O poder de Jesus, que foi morto e ressuscitado, a sua Páscoa definitiva já está com vocês. Povo de Deus, não tenham medo. Se perseguiram a mim, o Mestre, disse Jesus, perseguirão também a vocês. Coragem, eu venci o mundo. A força da Páscoa é a força vencedora. Obrigado, Padre Paulino, pelas suas informações. Obrigado. E em nota também, a rede eclesial panamazônica Repan Brasil também se pronunciou sob a prisão do Padre Amaro. Em nota, informaram que milhares de trilhas iniciadas por irmã Dorothy Steng continuam abertas depois do seu martírio, em 12 de fevereiro de 2005, no município de Anapu, no estado do Pará. Trilhas estas continuadas pelo Padre Amaro Lopes, conhecido, amado e respeitado por sua incansável luta em defesa dos direitos humanos, especialmente dos camponeses, pequenos agricultores da região de Anapu. Manifestamos nossa solidariedade e nos colocamos ao seu lado, pedindo que se faça justiça com transparência e neutralidade, que a verdade dos fatos sejam apuradas com o rigor da justiça e que o Padre Amaro tenha o direito de responder ao processo em liberdade, como é permitido a qualquer cidadão em situação parecida. E agora vamos falar de educação. O Inep divulgou esta semana que o Exame Nacional do Ensino Médio sofrerá algumas mudanças. Segundo o Instituto, os interessados em fazer a prova este ano devem consultar apenas os canais oficiais do Inep e do Ministério da Educação para se informar e tirar dúvidas sobre a prova. De acordo com o Inep, o conteúdo das provas do Enem é definido pelas matrizes de referência que estão disponíveis no portal da instituição. Por conta da ampliação do tempo que os candidatos têm para fazer a prova no segundo dia, não significa que o nível de dificuldades do exame vá aumentar. Segundo o edital do Enem, o primeiro dia da prova, que terá redação e questões de linguagens e ciências humanas, deve ter cinco horas e meia de duração. Já o segundo dia, com questões de ciência, da natureza e matemática, o aluno terá cinco horas para fazer a prova. No ano passado, o segundo dia tinha duração de quatro horas e meia. Assim como em 2017, as provas deste ano serão realizadas em dois domingos seguidos, nos dias 4 e 11 de novembro. As inscrições para o Enem deverão ser feitas das 10 da manhã do dia 7 de maio até as 23 horas e 59 minutos do dia 18 de maio. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens pelo nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados com as notícias falsas na internet. O brasileiro está levando cada vez mais tempo para encontrar o emprego. Conheça os sinais da deslexia. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar das notícias falsas divulgadas nas redes sociais. Um tema que está repercutindo bastante são as fake news. As notícias falsas que se propagam na internet. Os boatos digitais foram assuntos, inclusive, de carta do Papa Francisco e tem mobilizado também o governo e a justiça brasileira. Mas como saber se uma notícia é falsa? Fake news em tradução direta significa notícias falsas. O termo é usado para classificar notícias que se espalharam pela internet, mas não possuem fontes, datas e comprovação de que são verdadeiras. O potencial disseminador de pânico e caos de uma fake news é imenso. As pessoas hoje não têm noção de quanto uma fake news pode causar, tanto no âmbito público como no âmbito privado, na vida privada de uma pessoa. O conceito de fake news está totalmente ligado à internet. É no espaço digital que as notícias falsas tomam proporções ainda maiores, pela lógica do fácil compartilhamento. O TSE, inclusive, formou um grupo de trabalho entre os próprios ministros do TSE, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, justamente para tentar combater e prevenir qualquer tipo de interferência dessas fake news nas eleições que se avizinham. A gente sabe que em outubro próximo a gente vai ter eleições presidenciais. E, assim, para tentar evitar o que aconteceu nos Estados Unidos, na França, a gente já está, o governo brasileiro já está se preparando em relação a isso, para tentar evitar qualquer tipo de interferência e de manipulação da opinião pública com base em notícias fabricadas e falsas. As fake news estão tanto no âmbito público quanto no privado. Essa estudante foi vítima de boatos na internet e teve que levar a situação para a justiça. Eu já estava bloqueada em algumas redes sociais de algumas pessoas que não gostavam e chegaram algumas informações, alguns prints, informando com minha foto, com meu nome, dizendo boatos que não existiam, envolvendo outras pessoas, envolvendo pessoas da minha família, envolvendo pessoas que convivem diretamente comigo. Aí foi quando eu verifiquei que várias pessoas, era uma faixa de 20 pessoas, estavam falando, caluniando, difamando. Foi quando eu procurei uma delegacia e fizemos um boletim de ocorrência, no qual não consegui todas serem indiciadas, porque eu não consegui o endereço de todas, mas foram indiciadas, acredito que, se não me engano, foram oito pessoas, nove pessoas indiciadas. Os boatos trouxeram consequências psicológicas a estudante, que na época estava grávida e acabou tendo um parto prematuro. Foi uma situação bem complicada, tanto é que na época eu estava grávida e eu perdi líquido na primeira audiência e quatro dias depois a minha filha veio a nascer. Realmente, isso também ocasionou um aumento de pena de algumas pessoas, porque realmente é muito complicado, seu nome está vinculado, o nome da sua família está vinculado, o nome de pessoas muito próximas a você está vinculado a mentiras. O assunto está trazendo preocupações em escala global, tanto que até o Papa Francisco se pronunciou a respeito. Em carta aos comunicadores, Francisco condenou o mal das fake news e pediu que os jornalistas voltem sua atenção para a busca da verdade. O pontífice também frisou que divulgar fake news pode servir para conquistar objetivos específicos, influenciar decisões políticas e servir para interesses econômicos. No Brasil ainda não há uma legislação específica para os boatos divulgados pela internet, mas tanto os criadores quanto os que compartilham podem ser penalizados. Sabe aquela simples mensagem que você compartilhou no WhatsApp ou nas redes sociais? Pois é, pode ser utilizada como prova em processo judicial. Algumas dicas podem ser adotadas na hora de verificar se aquela notícia é verdadeira, como checar a fonte da notícia, evitar sites desconhecidos ou conhecidos por serem sensacionalistas, ler a matéria completa e não só a manchete para detectar possíveis incoerências na notícia, verificar se a URL, o link da notícia é confiável, não compartilhar áudios sem fontes, buscar fontes oficiais e conferir a data da publicação. No Brasil também existem alguns sites que ajudam a desmascarar as fake news, como o eFarsas e o boatos.org. Nestas plataformas é possível checar a veracidade de notícias falsas amplamente divulgadas na internet. Então, antes de compartilhar, é sempre bom pesquisar. As pessoas, hoje em dia, elas não procuram ver a fonte daquela informação que elas estão compartilhando. Às vezes, inclusive, semana passada, a revista Forbes divulgou uma notícia de que 59% dos usuários de internet não leem as notícias até o final. Então, assim, as pessoas divulgam coisas que elas não sabem nem de onde vem, para onde vai, qual é o conteúdo, se aquilo realmente procede. Então, assim, bastante atenção em cautela, porque o governo brasileiro, isso a nível mundial, inclusive, está cada vez mais monitorando e controlando as atividades praticadas no âmbito da internet. O brasileiro está levando cada vez mais tempo para encontrar emprego. De acordo com pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, em 2017, a espera por um emprego era de 14 meses. A espera registrada em 2017 representa dois meses a mais do que em 2016, quando o prazo médio para a recolocação no mercado de trabalho foi de 12 meses. A pesquisa também aponta o perfil de quem tem mais dificuldade em conseguir o emprego. 59% são mulheres, com média de idade de 34 anos. 54% tem até o ensino médio completo. 95% pertence às classes C, D e E. 58% tem filhos e a maioria menor de idade. Em relação ao segmento de trabalho dos que já tinham emprego antes, 34% atuavam no segmento de serviços, 33% no setor de comércio e 14% na indústria. O estudo também revela que 6 em cada 10 desempregados estão dispostos a ganhar menos do que recebiam no último emprego, tendo como principais justificativas a vontade de voltar ao mercado e pagar as despesas. E agora vamos falar de trânsito. A partir da próxima terça-feira, um novo trecho da Travessa Vileta, compreendido entre as avenidas Almirante Barroso e João Paulo II, no bairro do Marcos, passará a ter sentido único. Esta é a última etapa para a mudança do sentido prevista na via, que justamente com a Travessa Humaitá funcionará como binário. Marcos, esta é a última mudança prevista na via, que junto com a Travessa Humaitá funcionará como binário. Atualmente, a Travessa Vileta segue em sentido único, da Antônio Everdosa até Almirante Barroso. Equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana estão no local, orientando a população sobre a mudança. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Seu filho tem dificuldade para ler? Juntar as palavras e formar frases é uma dificuldade? Isso pode ser um dos sinais da dislexia, um transtorno de aprendizagem. Definida como um transtorno neurobiológico de aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração, a dislexia é o quadro de maior incidência em salas de aula. Então, a dislexia é uma dificuldade de aprendizagem, que, na verdade, chega a ser um transtorno. Então, a gente tem dois tipos de dificuldades. A dificuldade, que é aquela comum, que todo mundo pode ter em algum momento da vida, ou que tem alguma causa. E a dislexia, que é quando, apesar da criança não ter nenhum motivo para ter dificuldade, uma criança que está em uma escola legal, que ela tem uma família ok, ela se alimenta, ela não tem desnutrição. Quer dizer, ela tem todos os fatores que ela precisa para aprender e, mesmo assim, ela falha. Então, ela é caracterizada por uma dificuldade inesperada. A identificação precoce do problema é fundamental. Os professores, geralmente, são os primeiros a perceber a dificuldade com leitura, para fixação do alfabeto, para fixação da leitura das sílabas, com a coordenação motora fina. E também são crianças que, muitas vezes, são bagunçadas. O que isso quer dizer? Geralmente, elas são crianças que são desorganizadas na sua vida, são crianças que não conhecem direito o que é antes, depois, não conseguem entender o que é amanhã. A deslequecia atinge cerca de 10 a 15% da população mundial. É considerada um transtorno de aprendizagem e, geralmente, dificulta a leitura. Os dados são da Associação Brasileira de Deslequecia e apontam que cerca de 4% da população apresentam dificuldades acentuadas. Nem sempre o atraso na fala está associado ao transtorno. Ela não precisa ter o atraso na fala, e nem toda criança na fala vai ter a dislexia. Mas algumas crianças que têm dislexia, sim, apresentam esse atraso. Então, com relação ao atraso de fala, a gente espera que, até os 4 anos e meio, a criança esteja falando todos os fonemas da nossa língua. Mas a gente pode ter alguns fonemas que já deveriam ter falado, sido plenamente adquiridos antes. Então, se a criança já mostra que, com 2 anos e meio, com 3 anos, que não está falando direitinho, que está trocando fonemas, já pode procurar ajuda. O tratamento deve ser feito por uma equipe multiprofissional e com métodos diferenciados. Então, a gente utiliza recursos que são multissensoriais, que vão utilizar, além do somente ver, vão utilizar o tato, então, o alfabeto com lixa, imagens das boquinhas, da letra, do formato da boca. Então, a gente vai utilizar vários recursos que vão servir de apoio para esse indivíduo para ele aprender melhor e para ele superar também essas dificuldades. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a quinta-feira terá sol com aumento de nuvens no final da manhã. Há previsões de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura deve variar entre 24 e 30 graus. Em Coruatá, no estado do Maranhão, o dia será de sol. Há possibilidade de chuvas fortes no período da noite. A temperatura mínima fica em 23 graus e máxima podendo chegar a 31 graus. Já na cidade de Breves, no Marajó, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. A chuva deve aparecer rapidamente no período da noite. Os termômetros marcam temperatura mínima de 25 graus e máxima de 33 graus. Técnicos da Diretoria de Gestão da Biodiversidade do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará estão realizando uma visita técnica ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eles irão adquirir conhecimentos técnicos e metodológicos para atualização da relação de animais e plantas vulneráveis à extinção aqui no Pará. O Jardim Botânico abriga o Centro Nacional de Conservação da Flora, maior referência na produção de informações sobre a flora brasileira e responsável pela lista nacional oficial das espécies de plantas ameaçadas de extinção publicadas em dezembro de 2014. A lista das espécies ameaçadas de extinção aqui no Pará foi instituída pela primeira vez em 2007 pelo Museu Paraense Emílio Guilde, em parceria do Governo do Estado do Pará com a Conservação Internacional do Brasil. Foram catalogadas na ocasião 181 espécies ameaçadas, das quais 53 foram plantas e 128 animais vertebrados e invertebrados. Em 2008, foi criado no Estado o programa Extinção Zero, que prevê, entre outras medidas, a revisão da lista a cada cinco anos. O mercado do vero peso, um dos cartões postais da capital paraense, completou ontem 391 anos de fundação. Uma programação especial para os feirantes foi realizada no local. Situado em um local privilegiado de Belém, às margens da Baía do Guajará, o mercado do vero peso completou ontem 391 anos de história. A Casa de Aver Peso foi criada no ano de 1625, e a partir de 1627, ano considerado de fundação do local, o vero peso passa a se consolidar como o maior entreposto de mercadorias da região norte. O mercado de carne, que faz parte do complexo, apresenta uma arquitetura singular em ferro, trazida pelos ingleses. O mercado do vero peso é um dos cartões postais mais importantes da capital paraense. Recebe por dia cerca de 50 mil pessoas. A feira movimenta aproximadamente um milhão de reais por dia. Segundo a Prefeitura de Belém, 1.300 pessoas trabalham no local. Seu Valdir é um deles e trabalha na feira há 30 anos. Não larga aqui por nada no mundo. Foi aqui que eu criei a minha família. Eu vim do Ceará para cá solteiro aqui. Arrumei mulher, arrumei casa, arrumei filho, arrumei dinheiro e hoje eu estou aqui. Uma programação especial foi realizada no local. O Bispo Auxiliar de Belém, Dom Irineu Romã, abençoou os feirantes. Que ele seja sempre esse cartão postal, essa beleza, que sempre foi. Ver o peso que nasceu com a cidade. Ele impulsionou o desenvolvimento, o crescimento da produção, do comércio e também da cultura das artes aqui da nossa área metropolitana, desde o nascimento da cidade. Dom Irineu falou sobre o importante papel do mercado na renda das pessoas. Isso que é importante. Isso aqui gera renda para milhares de pessoas. Desde a produção lá na base, nas ilhas, onde os frutos são produzidos, até a venda. E todos se beneficiam, toda a cidade, ela cresce no seu desenvolvimento humano, no seu desenvolvimento econômico, social, cultural, artístico. Os feirantes também participaram da oitava edição dos Jogos do Ver o Peso. São jogos, como eu disse, nós fazemos reuniões prévias com os feirantes de cada segmento para saber qual prova eles querem que aconteça. Nós vamos ter hoje a prova de descascar a macaxeira, despopar o cupuaçu, tomar o açaí com peixe frito. E vamos também ter uma grande novidade, anuncio para vocês, que é a prova do Masterchef do Veropo. Belém foi eleita a capital da gastronomia criativa mundialmente pela Unesco. As provas eram de atividades cotidianas dos vendedores. Todo ano eu participo do jogo da castanha, todo ano. É uma coisa muito boa para nós, né? Todo ano é uma brincadeira que a gente faz aqui no Ver o Peso. A importância é que o Ver o Peso é a nossa maior referência cultural. A gente tem aqui a representação de toda a nossa cidade, nosso maior mercado. 50 mil pessoas passam por aqui diariamente. E essa é a importância que a prefeitura, que os servidores da prefeitura abraçam o evento. Não só hoje, hoje é apenas o aniversário, com o bolo, com os jogos, que é uma atividade da realidade deles. É uma atividade que os feirantes escolhem qual vai ser a atividade que vai ser realizada, que refletem o dia a dia do feirante. E agora nós vamos falar de educação superior. A Universidade do Estado do Pará lançou o edital de abertura para as inscrições nas novas turmas de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Biologia Parasitária na Amazônia, vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. O edital do mestrado e doutorado podem ser acessados pelo site da Universidade. As inscrições para o mestrado seguem até o dia 25 de abril, através da ficha de inscrição que deve ser entregue na Secretaria do Mestrado, situado na Travessa Perebebuí, no horário de 8 às 17 horas. As inscrições do mestrado também ocorrem até o dia 22 de junho. Os interessados devem apresentar também documentação exigida no edital na Secretaria do programa. Tecnologia pode trazer problemas à saúde. O uso excessivo do celular pode representar riscos para a saúde humana. Entre as patologias estão o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão e sintomas de impulsividade. Os celulares permitem que você esteja conectado a todos os acontecimentos em tempo real. É utilizado para resolver coisas do trabalho ou pagar contas. O meu uso é esporadicamente no meu trabalho e fora do meu trabalho. O aparelho de celular se tornou necessário para nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Porém, o uso excessivo do aparelho desenvolve a nomofobia, que é um distúrbio psicológico causado pelo uso contínuo do aparelho. Nem todo mundo assume a dependência. Dependendo do momento, até que sim. Mas é bem difícil a gente ficar assim hoje em dia, ficar desinformado, é muito complicado. Mas para o trabalho, acho que umas 6 ou 7 horas por dia, no máximo. Não chega a passar disso. A nomofobia é um dos transtornos mais novos que a gente já está identificando. Justamente essa dependência do celular. Algumas pessoas passam o dia inteiro com o celular. Hoje o celular, você tem um mundo em suas mãos. Com a questão da internet, você pode verificar seu e-mail, você pode pagar contas, você vai poder ver as redes sociais. Então, você passa a utilizar quase tudo o que você tem do mundo digital, do mundo virtual, você passa a utilizar na palma da mão. Algumas pessoas utilizam isso em abundância. E em alguns momentos, quando você esquece em casa, ou quando você é roubado, quando há uma pane no aparelho, você passa a ter toda a questão... A gente poderia falar de uma crise de ansiedade. As pessoas começam a ter uma taquicardia, a se sentir mal, se sentem perdidos por não estar conectado. Então, essa é a ligação hoje que a gente encontra da pessoa com esse mundo virtual, com essa porta aberta. A dependência do celular chama a atenção de especialistas. Cada vez mais pessoas têm acesso livre, total e restrito à tecnologia. Fator que dificulta as relações interpessoais. Que você passe a dar prioridade para quem está do seu lado. É por uma questão mais simples. É de você poder parar um pouco do mundo virtual. Quando a gente fala desse mundo virtual, a gente fala muitas vezes de uma necessidade de uma autoafirmação. Onde eu preciso, pelas redes sociais, eu preciso ver se no Facebook a minha foto teve tantos likes. Eu preciso ver se no Instagram eu recebi muitos corações. Mas eu preciso também ter esse cuidado de olhar para quem está do meu lado. De dar essa prioridade para as pessoas que me cercam. Eu acho que isso é o principal. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, existem mais de 7 bilhões de aparelhos celulares no mundo. Sendo a maneira mais usada para acessar a internet. Mas o uso é uma ferramenta de necessidade, né? Que necessita do seu dia a dia para se comunicar, para falar, para ver algumas coisas, ver notícias. Isso é uma ferramenta que nós temos no seu dia a dia. Mesmo com todas as vantagens, algumas pessoas podem apresentar um padrão de uso problemático. O principal deles é a ausência da pessoa até no mundo mesmo social. Você pode ver que em famílias as pessoas já não têm mais o tempo de sentar e conversar. Cada um está conectado como se no meu mundo. Eu posso falar com mil pessoas, mas não falo com quem está do meu lado. Então eu estou muito conectada com o mundo, mas eu não estou conseguindo mais estabelecer laços com quem está do meu lado. Eu não paro mais um tempo para conversar, para olhar ao redor, para ver quem realmente está ao meu lado. Eu fico com essa preocupação justamente do mundo virtual. Os sintomas da nomofobia são muito parecidos com a dependência de drogas. Entre eles, a fissura, a abstinência, quando não está com o aparelho, fica preocupado e ansioso em perder chamadas ou mensagens. E perda do controle do tempo gasto usando o aparelho celular, entre outros. Práticas como largar um pouco o celular em reuniões ou encontros com os amigos podem ajudar a diminuir a dependência. Tem até um hábito de vamos fazer uma brincadeira de quem usa menos. Para que você possa, justamente como eu lhe falei, para que você possa interagir. Porque você olha hoje uma reunião, todo mundo num canto. As pessoas hoje perguntam se tem água e tem wi-fi. Que você não vai poder negar uma água e um wi-fi. Então eu fico num canto com o meu celular, mas eu estou ali. Qualquer coisa eu estou ali. Em que momento realmente você está? Outro ponto que mais chama a atenção e deve ser evitado é o uso de celular cada vez mais cedo por crianças. Eu sou muito procurada pelos pais, justamente nesse quesito. Os pais chegam reclamando que o meu filho não está querendo estudar, o meu filho não janta mais conosco, eu vou chamar a atenção e ele nem olha. E aí a minha primeira pergunta é justamente, e é mais simples, quem deu o celular? É o adulto. Então a gente vai entrar já no âmbito da psicologia, de que eu estou oferecendo um aparelho para uma criança, até mesmo para que eu possa ficar tranquila, porque ele está lá com o mundo virtual, assistindo desenho, assistindo ou brincando, jogando. E aí aquele tempo eu consigo fazer as minhas coisas. Então eu estou utilizando esse meio para poder deixá-lo quieto. Mas a criança depois vem sofrer com essa ausência do celular e principalmente com questão da visão. Muitas vezes o volume também acaba, estando num volume muito alto, também acaba afetando a audição da criança. A partir de amanhã, a Rede Nazaré de Televisão estará com uma programação voltada especialmente para a Semana Santa. Missas, ações litúrgicas, processões, pregações irão ser exibidas durante esses quatro dias em que recordaremos a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Acompanhe. Uma Semana Santa para você aqui na Rede Nazaré de Televisão. No dia 29, quinta-feira, às 8 da manhã, Santa Missa do Crisma e às 6 da tarde, Missa da Ceia do Senhor. Na sexta-feira santa, 30 de março, a partir das 8 horas da manhã, uma programação especial com flechas da procissão de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores. A partir das 10 horas da manhã, Frei Paulo Alessandro profere o sermão do encontro em frente à Igreja das Mercês. Ao meio-dia, Dom Antônio de Assis Ribeiro, profere o sermão das Sete Palavras, direto da Capela do Colégio Santo Antônio. Às 5 da tarde, ação litúrgica da Paixão do Senhor. Às 6 e meia, Cônego Roberto Cavalli, profere o sermão descida do Cristo da Cruz. E às 7 da noite, a procissão do Senhor morto. No sábado santo, às 9 da noite, a Vigília Pascal. E domingo, às 7 da noite, a Missa de Páscoa. Rede Nazaré de Televisão, uma semana santa para você. E nós lembramos que essas transmissões são realizadas pela ajuda dos membros da Família Nazaré, um grupo de pessoas que contribuem mensalmente para a manutenção dos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Ajude esses meios de comunicação. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E então, é só acompanhar as transmissões ao vivo da Rede Nazaré de Televisão. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, número 9880234444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira, na próxima edição do Jornal. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.